E aí, você já assistiu Prison Break? A série começou a ser exibida em 2005 e se tornou um grande sucesso de público assistida por milhões de telespectadores em todo o mundo. E no vídeo de hoje você vai relembrar os principais personagens e vai saber por onde anda o elenco, e ainda mais porque o ator principal não irá mais voltar. Dominic Purcell, o Lincoln Burroughs. Na estreia de Prison Break, ele tinha 35, hoje o ator inglês, mas de origem australiana, tem 52 anos de idade. Além do enorme destaque mundial com Prison Break, ele fez uma aparição em The Flash como vilão Onda Térmica, e ele retornou com este personagem como um dos principais no spin-off Lendas do Amanhã, se tornando um anti-herói e viajante do tempo. Na série Prison Break, ele era um dos protagonistas e volta com seu personagem Lincoln em 2017 para a última temporada. Um dos trabalhos mais recentes do ator foi para o filme Céu Vermelho Sangue, de 2021. Robert Knepper, o T-Bag. Robert é um grande ator norte-americano e ganhou o destaque mundial pelo papel do T-Bag em Prison Break. Ele era um dos principais personagens e mais perigosos e antagônicos. Nesta época, ele tinha 46 anos, hoje ele tem 63, e um dos trabalhos mais recentes foi para o filme O Resgate, o dia da redenção de 2021. Peter Stormer, o mafioso John Abruzzi. Peter é um ator, dublador, realizador e músico sueco. Na série Prison Break, ele duvida o ex-chefão e perigoso Abruzzi, que participa das duas primeiras temporadas. Nesta época, ele tinha 52, hoje ele tem 69 anos de idade. Wade Williams, o Brad Bellick. Wade é um ator norte-americano e, ao contrário da maioria do elenco, ele deu vida ao líder de agentes penitenciários em Fox River, o Bradley Bellick, que inclusive é o seu papel de maior destaque até hoje. Na estreia da série, ele tinha 43, hoje ele tem 60 anos de idade. Rockman Dunbar, o Cynote. Rockman é um ator americano e é muito conhecido por interpretar o Kenny Shadway na série de televisão Soul Food. Outro papel de destaque é o Cynote em Prison Break e também o Eli Roosevelt, na série Sons of Anarchy. Na estreia do seu papel em Prison Break, ele tinha 32 anos, hoje ele tem 49. Marshall Lowman, o L.J. Burroughs. Na estreia do seu papel em Prison Break, ele tinha 21, hoje o ator norte-americano tem 38 anos de idade. Ele é muito conhecido exatamente por este papel, que era o filho do Lincoln na série. Mas outro papel de bastante destaque do ator foi o Tommy Mikins em True Blood. Um dos trabalhos mais recentes foi para a série For the People, a segunda temporada em 2019. O Mills é um ator americano e é muito conhecido por dois papéis muito notáveis. O do pacato e gentil Charles Wetzmorland, que é o J.B. Cooper em Prison Break, e o seu papel de vilão nos filmes Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado e na Continuação. Uma curiosidade é que seu personagem de Prison Break é baseado em uma pessoa real, que sequestrou um avião em 1971 e conseguiu escapar com 200 mil e ele nunca foi preso. Na época da estreia do seu papel na série, ele tinha 57, hoje o ator tem 74 anos de idade. Zanay Garcia, a Sofia Lugo. Ela entrou na série Prison Break em 2007, quando ela tinha 23, hoje a atriz cubana tem 38 anos de idade. Ela é muito famosa exatamente por este papel em Prison Break e também como Luciana Galvez em Fear the Walking Dead, que inclusive é um dos seus trabalhos mais recentes que eu gosto bastante. William Fittner, o Alexander Mahon. William é um ator norte-americano e é muito conhecido por seus papéis em séries de televisão como Invasion, como Tom Underlay e Prison Break, interpretando o agente do FBI, Alexander Mahon. Quando ele estreou este papel na segunda temporada, em 2006, ele tinha 49, hoje ele tem 65 anos de idade e ele apareceu no nosso vídeo Antes e Depois de Batman, o Cavaleiro das Trevas, de 2008. Liam Russam, o General Jonathan Crantz. O Liam é muito conhecido por dar vida ao General Jonathan Crantz, que era o chefe da companhia. Ele esteve presente em 30 episódios da série e na estreia ele tinha 64 na segunda temporada. Hoje o ator americano tem 80 anos de idade. Amory Nolasco, o Fernando Sucre. Na estreia de Prison Break, ele tinha 34, hoje o ator porto-riquenho tem 51. Os seus principais trabalhos foram exatamente na série Prison Break, como Sucre, ele também participou do filme Mais Relozes e Mais Furiosos e no filme clássico Transformers. Um dos trabalhos mais recentes do Amory foi no filme Casal de Fachada, de 2022. Camille Guati, a Maricruz Delgado. A Camille é uma atriz e cantora norte-americana. Ela é muito conhecida pelo papel da irmã mais velha de Walter O'Brien na série Scorpion. E na série Prison Break, ela deu vida à namorada do Sucre. Nesta época, ela tinha 29. Hoje, ela tem 46 anos de idade. Jodie Lino Keith, a Gretchen Morgan. A atriz e modelo se tornou conhecida após dar vida à personagem Cassidy na série de televisão Nash Bridges, a Jo Loughlin em The Vampire Dyers e, principalmente, pelo papel da Gretchen Morgan em Prison Break. Ela só entrou nessa série em 2007, quando ela tinha 29 anos na terceira temporada. Hoje, ela tem 44 anos de idade. Frank Grillo, o Nick Sovereign. O Frank é um ator norte-americano e pode ser visto em vários filmes originais da Netflix. Mas ele é muito conhecido mesmo por dar vida ao vilão Ossos Cruzados, dos filmes da Marvel e também pela série Prison Break. Na estreia dessa série, ele tinha 40 anos. Hoje, ele tem 57 anos de idade. E o trabalho mais recente foi para o filme Ameaça a Bordo, de 2022. Robin Tunney, a Veronica Donovan. Na estreia de Prison Break, ela tinha 33. Hoje, a atriz norte-americana tem 50 anos de idade. A Robin é muito conhecida pelos papéis da Teresa Lisbon na série O Mentalista e pela Veronica Donovan em Prison Break. Nesta última, ela era advogada e ex-namorada do co-protagonista Lincoln. Uma curiosidade é que um filme bem marcante da atriz foi no ano seguinte à estreia de Prison Break. No caso, o filme A Espera da Felicidade, de 2006. E o último filme da sua biografia foi Entre Realidades, de 2020. Paul Alderson, o Paul Kellerman. Paul é um ator norte-americano e, além de Prison Break, ele também é muito conhecido por seu papel recorrente como Leo Bergen, no Scandal. Em 2005, quando ele deu vida ao Kellerman, ele tinha 36. Hoje, ele tem 53 anos de idade. Silas Mitchell, o High Wire, ou Charles Patoschick. O Silas é um ator norte-americano e é conhecido por interpretar, geralmente, personagens perturbadores ou instáveis, sendo, na maioria de seus papéis, vilão ou louco. Inclusive, em Prison Break, não foi muito diferente. Ele deu vida a um prisioneiro com essas características. Nesta época, ele tinha 36. Hoje, ele tem 53 anos de idade. Holly Valens, a Nika Volek. A Holly é uma atriz e cantora australiana de origem inglesa e sérvia. Ela participou somente da primeira e segunda temporada de Prison Break. Nesta época, ela tinha 22. Hoje, ela tem 39 anos de idade. Sarah Wayne Kellys, a Sarah Schofield, ou Sarah Tancred. A Sarah é uma atriz norte-americana e é muito conhecida pelo seu trabalho como Lori Grimes, a esposa do principal personagem de The Walking Dead, e, principalmente, como a médica, a doutora Sarah Tancred em Prison Break. Uma curiosidade é que a personagem Sarah Tancred precisou ficar de fora da terceira temporada porque a atriz Sarah estava grávida. Foi exatamente este papel em Prison Break que a tornou mundialmente famosa e, recentemente, na quinta temporada, em 2017, ela volta a integrar o elenco. Na estreia da série, em 2005, ela tinha 28. Hoje, ela tem 45 anos de idade. Antes de relembrar o último ator dessa lista, coloque aqui nos comentários qual antes e depois que você gostaria de ver aqui no canal. O Antworth Miller, o Michael Schofield. O Miller é um ator e argumentista britânico. Ele foi indicado ao Globo de Ouro com seu personagem principal em Prison Break, no caso, o protagonista Michael Schofield. Ele também é muito conhecido por dar vida um dos principais personagens da franquia Resident Evil, o Chris Redfield. Uma curiosidade sobre seu trabalho na série Prison Break é que ele foi escolhido para o papel poucos dias antes do início das gravações, então ele teve muito pouco tempo para se preparar para o personagem, mas, mesmo assim, ele fez um dos trabalhos mais marcantes de sua carreira. Muitos fãs de Prison Break especulam uma sexta temporada, mas o ator que deu vida ao protagonista Michael Schofield afirmou recentemente que não tem pretensões de voltar a interpretar este e nenhum outro papel de heterossexual, já que ele se assumiu gay. Não, nada a ver, irmão. Na estreia da série em 2005, ele tinha 33. Hoje, ele tem 50 anos de idade. Antes e depois de The Walking Dead, basta clicar no vídeo. Obrigado pela audiência e até mais. Até!